Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso Você conhece a Mesquita de Brasília? Os parceiros Akira Martins e Davi Rezende estiveram lá com as parceiras Flávia Guiar e Laís Santos para desvendar os mistérios do Centro Islâmico Inaugurada em 1990, aqui na 912 Norte, está a Mesquita do Centro Islâmico de Brasília que é a única mesquita de todo o DF e hoje viemos conhecê-la Eu e o Akira vamos precisar de um toque feminino na nossa matéria Então vamos contar com a ajuda das parceiras Laís e Flávia Vamos lá, meninas? Bora! Vem com a gente! Existem muitos tipos de pensamento em relação ao islamismo e o nosso objetivo é desmistificar um pouco isso Então, enquanto Davi e o Akira mostram para vocês o lado dos homens eu e a Laís vamos ficar com o lado das mulheres Agora! Toda sexta, a partir das 13 horas, tem oração aqui no Centro Islâmico Mas antes de entrar para a mesquita, a gente vai fazer a ablução, a lavagem que além de ser um ritual de utilização, representa a limpeza, a purificação para se estar diante de Deus Bom, gente, depois de fazer a ablução, tem uma parte aqui da preparação das mulheres que é muito importante, que é o uso do véu e a gente está aqui com as meninas, que vão ajudar a gente a colocar esse véu e vão explicar mais para a gente desse assunto Vamos ver como é que é? Quando a gente adota o islam na nossa vida a gente usa o véu como parte de modéstia ou seja, nós temos o intuito de ser modestas não apresentar muito cabelo porque o cabelo, na realidade, ele é uma parte sensual da mulher Na hora de entrar na mesquita, todos aqui tiram os sapatos, em respeito à casa de Deus E logo aqui na entrada, a gente percebe um lugar cercado, separado do resto da mesquita É nessa parte que as mulheres ficam durante a oração É isso mesmo, Flavinha? Pois é, Davi, é daqui que essas mulheres escutam a oração E essa é uma forma de não chamar a atenção dos homens e também de se sentirem mais à vontade E isso que está acontecendo agora é o chamamento para a oração Olha lá Agora o sermão do Alcorão lido em árabe E o mesmo sermão, lido em português E para encerrar, a oração final Todos se alinham lado a lado e fazem uma oração conjunta segundo a tradição islâmica Marcelo, quais são as expressões que são comuns aqui no meio de vocês? A oração tem que ser feita em árabe Então são expressões que nós usamos no dia a dia como Assalamualaikum, que a paz esteja contigo, convosco Masha'Allah, né? Alhamdulillah, louvor a Deus também Lembrando, se você quiser vir conhecer A oração é toda sexta, a partir das 13 horas, na 912 Norte Homens, venham com roupa normal, camisa e calça Mulheres, a mesma coisa Não esqueçam de trazer um lenço desse para usar como velho Ai, não se preocupem, que aqui mesmo elas ajudam a colocar Parceros do DF, para o DF TV Salam Luz Paz Conhecimento para todo o Brasil Conheça o Islã